Música Ai, leva-me contigo Pela noite eterna Da tua amargura Deixa que eu te ofereça Todo este carinho Toda esta ternura Não me deixes chorar novamente No tormento desta solidão Não me deixes viver entre as coisas Que foram tão nossas Dá-me a tua mão Ai, leva-me contigo Perde a minha vida O que eu quero é ficar a teu lado E te amar sempre, sempre Sem nada a pedir Música Segue o teu sonho O que eu quero é ficar a teu lado E te amar Sempre, sempre Sem nada Perde a tua mão O que eu quero é ficar a tua mão O que eu quero é ficar a tua mão O que eu quero é ficar a tua mão